Fala rapaziada, bem-vindo a mais um vídeozão no canal, se você ainda não me conhece, eu sou o Gabriel, moro atualmente aqui na cidade de Dublin, na Irlanda, né? E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês uma hora de delivery eu trabalhando e vou mostrar pra vocês os ganhos, né? Falar quanto que ganha em uma hora de delivery. Mas lembrando, pessoal, varia muito esses ganhos, hein? O trabalho de delivery não é sempre a mesma coisa, então, meu, eu vou te passar aí uma média, né, dos ganhos de uma hora, mas varia muito, meu. Verão é bem fraco, inverno é melhor, hoje o tempo tá mais chuvoso, como vocês podem ver, eu tô de roupa de chuva, então tá um pouco melhor. Tem poucos delivery na rua e o pessoal tá fazendo mais pedidos, né? Porque daí a pessoa, ao invés de sair pra pegar o pedido, né, na chuva, ela prefere pedir, então na chuva tem mais pedido. Então, rapaziada, confere aí, se você não é inscrito no canal, já se inscreva aí, beleza? Bora pro vídeo. Tchau, tchau, tchau. 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 Na rua do lado. Olá! Como você está? Fim, galera! Obrigada! 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 Tchau, tenha um bom dia! Acabei de fazer uma entrega aqui... A mulher estava meio bíbrada, parece! Pela vez que ela estava bem, ela falou que estava morrendo! E uma cara de ressaca! Faz parte, né? Hoje é sabadão! Sabadão, horário do almoço, né? O pessoal começando a acordar! Aquela ressaca, batia fome! Ai, caraca! Que bom demais! Hoje não está tão frio, não! O tempinho está bem fechado, né? Meio que chuvoso hoje! Mas não está tão frio! Estou trabalhando com o aplicativo da Deliveroo e Just Eat agora, né? Estou online aqui! Mas já vou ligar agora da Uber Eats também! Vou ficar com os três aplicativos aqui online, né? Assim tem mais possibilidade de cair! Mas trabalhar com mais de um aplicativo não é fácil, hein? Tem que ter uma experiência aí, conhecer os lugares, né? Porque senão acaba atrasando clientes e aceitando muitos pedidos! Tem que aceitar mais de um, né? Pode atrasar alguém se você não conhecer a cidade, não souber os restaurantes que demora, né? Então pessoal, quando for começar, começa só com o aplicativo, só! Porque senão vocês podem ter problema aí para fazer as entregas, né? E aí E aí E aí E aí E aí Tá batendo um vento aqui, ó Acho que dá até para vocês ouvirem daí Para pegar o baiquezinho normal não é fácil não, hein? Aqui eu não posso virar, ó Mas vou virar aqui devagarinho, prestando atenção Bora! Tem que tomar cuidado quando fazer essas coisas Virar assim Entrar na contramão Passar na calçada Prestar bastante atenção Para ver se não vai machucar ninguém, né? Primeiramente, né? Prestar Se não tem ninguém passando Para não ter perigo E segundo É a guarda que pode te parar, né? Porque é proibido fazer isso Então você pode tomar uma multa Pode ser parado Aí tomar aquele chá de canseira, né? Então é melhor fazer o negocinho certo Espero o farol abrir e tal Ou faz igual eu fiz ali Mas prestando bastante atenção, né? Tenha cuidado, pessoal Andar na rua trabalhando de delivery assim É muito arriscado, né? Em vários sentidos Então tem que tomar cuidado aí Vamos lá 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 Eu estou sem nenhum pedido agora no momento Então eu estou indo para a região onde tem mais restaurantes, né? É bom se você consegue verificar no mapa, né? No mapa ele mostra aonde está a moderate, aonde está o note liso, né? Que não está tão movimentado Aí você pode seguir nas regiões que estão mais movimentadas, né? Agora está no mapa inteiro escrito que não está busy, né? Mas aí com o tempo você vai conhecer nas regiões que tem esse restaurante E fica mais próximo aonde tem esse restaurante, né? Acabou de cair agora uma corrida aqui da Just Eat Vamos verificar se é boa Corridinha boa Então vamos fazer essa daqui Para pegar ali no McDonald's Da Hot Mines É na avenida aqui próximo Aonde tem esse restaurante É bem onde eu ia, né? Para vocês verem Eu já estou chegando no restaurante e já caiu, já Vamos lá É, ó Aqui Tem que tomar muito cuidado também é com isso O ônibus entrou aqui, não encostou, agora eu tenho que cortar Aí presta atenção atrás, eu olhei, o carro esperou pra mim, dei seta Tem que prestar bastante atenção, às vezes o ônibus vai te fechando Porque às vezes tem que cortar ali no ponto já Aí vai te fechando, então você já tem que parar pra depois cortar ele E nesse caso também, eu entendo, a preferência ali é pro ônibus Porque ele tem que parar no ponto, certinho Às vezes não pode parar errado Então meu, dá uma freada aí, espera um pouquinho E aí vagabundo, trabalhando essas horas A 71? Esse é um origaminha? Olá! Eu vou te ensinar. Obrigado. Desculpa, mano. Obrigado. E aí? E aí, mano? Bom dia, querida. Quanto tempo? Sumiu, né? Não apareceu no vídeo. Fala aí agora, tá gravando. Fala aí qual é o ponto positivo e negativo de trabalhar de delivery, Luizão. Cara, ponto positivo... Oh, para de atrapalhar a língua. Atrapalhar na filmagem, fala aí. Ponto positivo, eu acredito que muita gente falou, é a questão da... Qual é a palavra que usa, né? O que eu falo? Vai ter cinco minutos. Tipo assim, tu poder fazer teu horário, tá ligado? O poder... Ah, hoje eu não vou trabalhar e tal. Se eu não tá afim, ou até de fazer um rolê, alguma coisa assim. Ah, lançou essa igual todo mundo. Mas é porque é... E o negativo? Então, para você é mais a liberdade, então, de horário. É a liberdade, acho que essa era a palavra que eu tava fazendo. Boa. A questão do horário e tal. E não tem que... Não sei, tipo, eu já trabalhei em restaurante. Daí toda sexta-feira eu recebia o horário que eu ia ter da próxima semana. E toda semana era diferente, então... Queria fazer, marcar alguma coisa com mais de uma semana de antecedência, e já ficava muito. Tinha que mandar e-mail e tal, sabe? E eu acho que o ponto negativo, eu acredito que aqui é o clima. Mas assim, no fim tu tira de letra o clima, acostumando. Aham. Mas acredito que... Eu acho que são os pontos mais fortes. Mas a liberdade de trabalho, né? Liberdade de trabalho. Ela também pensou assim. Porque tá chovendo, põe roupa de chuva. Tá frio, põe roupa de frio. E no fim tu acostuma. Boa, Luizão. Aí, rapaziada, pega os pontos positivos e negativos, então. Engelsa? 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 Engelsa, sabe? Engelsa, sabe? Sim, enough. Então, mano, qual é o positivo e o negativo que você trouxe para você? O que você acha? Eu acho que o positivo é ganhar dinheiro. Nós estamos produzindo bons dinheiro para nós. Nós somos o líderes nesse trabalho. É legal. Se eu trabalhar, eu trabalho. Se eu trabalhar não quero, eu trabalho não. Um exemplo. Esse dia. Eu trabalhei no dia. Mas eu dormi, eu dormi. Eu dormi muito. E negativo que é... É claro que chuva. O chão. 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 E negativo que nós vamos no primeiro. De repente. O chão. Eles come a dar algo e levar, e colocam. É. É. É muito louca. É muito louca. É muito louca. O que é bom? O que é bom? Nós temos um carro Nós estamos indo Para ir para o carro Ou para o carro O carro É bom É bom É bom É bom Muito obrigado Sim Obrigado Sem bebida? Sem bebida E aí? Aí pessoal Comidinha coletada aqui do McDonald's Bem fácil, essa daqui é da Just Eat Aqui já aparece o endereço que eu tenho aqui Agora eu coloco para iniciar Bora lá fazer mais uma entrega Acelera, acelera Oi Oleich E aqui Olha porque Vamos lá, vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Chegando aqui para fazer mais essa entrega, meio que um condomínio fechado aqui, bem daorinha. Tchau. Essa daqui é a corrida do Just Eat. Aqui é um apartamento, está falando. Na descrição o pessoal às vezes coloca as informações, né? Aqui já está marcando que é no apartamento. Então, eu acho que é para cá. Esse é o AP, né? Aí. Ali tem umas casas ali do outro lado, né? Mas aqui tem um apartamento. Então, como é o apartamento, provavelmente seja aqui. Apartamento 6. Aqui eu coloco que eu cheguei. Ok, obrigado. Aí o pessoal falou que já está descendo. Olá, como você está? Bem. Obrigado. Enfim, tenha um bom dia. Prontinho. Mais uma entrega feita com sucesso. Essa daqui me pagou R$ 7,42. O Just Eat paga bem, hein? O Just Eat paga um pouquinho a mais do que os outros aplicativos, né? Porém, tem aquela questão de ficar separando o horário, né? Os outros aplicativos é só você abrir o aplicativo, ficar online e já... E pronto, começa a trabalhar. A Just Eat você tem que separar horário, pegar horário durante a semana, né? Então, tem horários específicos que você vai poder ficar online no aplicativo. Não é o dia inteiro. Hoje eu tenho o horário agora e depois eu tenho o horário um pouquinho mais tarde. Olá, como você está? 2896. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada. Até a próxima. Tchau, tenha um bom dia. Eu estou cheio de lero, lero e de caô, mas... Meu dedo mede ao recadinho pros falado ou falado. Onde você tava quando era só 10 no show? Bola na trave e a torcida pedindo gol. Agora nós sorriu, e os boys chorup, a favela sorriu. E os boys chorup, a favela sorriu. E os boys chorup, a favela sorriu. E os boys chorup. E os boys chorup. Olá, como você está? Obrigado. Muito obrigado. Enjoy. Tenha um bom dia. Obrigado. Mais uma entrada aqui. Concluída com sucesso. Boa, rapaziada. Agora são exatamente meio-dia e dez, né? E vamos bater aí uma hora de trampo. Vamos ver quanto que eu fiz então? Boa, rapaziada. Então, completando aqui uma hora de trampo. Agora são exatamente meio-dia e onze. E eu fiz, ó, duas corridas no Deliveroo. Oito e sessenta e três. E eu fiz no Just Eat uma corrida. Sete e quarenta e dois. Vamos ver o total que deu. Vamos ver aqui. Oito e sessenta e três. Mais sete e quarenta e dois. Total dezesseis e cinco. Isso é louco. Top demais, hein, rapaziada. Uma hora aí, ó, de trabalho de Deliveroo, dezesseis e cinco, né? Lembrando que o salário mínimo aqui é dez e cinquenta, né? Por hora. E eu tirei um pouco a mais aí do salário mínimo, né? Tá bom demais. Mas também vale lembrar, né, que a gente tá no verão e tá meio que friozinho hoje. Tava chovendo mais cedo. Então tem poucos Delivers na rua, né? O pessoal também não saiu tanto e tá fazendo mais pedidos, né? Então hoje tá bom pra trabalhar. Vocês podem ver aí, ó, como tá meio nublado, viu? Então por isso também que tá melhor e eu ganhei um pouquinho a mais. E lembrando, a primeira corrida lá eu ganhei chips, hein? Lembra dessa? Ganhei os chips também que ajuda bastante, né? O trabalho de Deliveroo varia muito os ganhos, pessoal. Varia de dia pra dia, época do ano, inverno é melhor, né? Quando tá chovendo é melhor também, tem mais pedidos. Quando tá calorzão, sol é fraco porque o pessoal vai pra rua pra pegar nos restaurantes, né? Então não tem tanto pedido. Mas esse vídeo foi pra vocês darem uma analisada aí pra ter uma média, né, dos ganhos do trabalho de Deliveroo, né? Tem uma hora aí, ó, ganhei dezesseis, mas varia muito, beleza? Só pra vocês ficarem cientes aí. Se você gostou do vídeo aí, curte, comenta e compartilha. Não se esqueça aí de se inscrever no canal também, hein? Me siga lá no Instagram. No Instagram eu posto meu dia a dia, dou várias dicas. O grupo também lá no Telegram, hein? O grupo já tá com 600 e poucas pessoas já, top demais. O pessoal tirando várias dúvidas, fazendo novas amizades. Vou deixar tudo aí na descrição, fechou? Valeu. Valeu, rapaziada. Tamo junto e até a próxima. Fui! Tchau! 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 Tchau!